e fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal eu sou tecmob e neste vídeo pessoal vou estar ensinando a vocês a como está ocultando aqui algumas informações do seu whatsapp como ocultar o online ou visto por último o seu recado sua foto de perfil e status ok então assista esse vídeo até o final para você obter todas essas informações de primeira mão e já vai aproveitando e deixando que o seu like o que pessoal pra mim saber se você gostou ou não da dica que eu vou te passar aqui hoje bom eu recomendo que você atualize o seu whatsapp para que ele não possa ficar desatualizado aqui e as configurações está este é está aí igual a mim ok é você vai abrir aqui pessoal aqui o whatsapp e você vai clicar nos três pontinhos clicando aqui nos três pontinhos o que que você vai fazer você vai vir aqui em configurações aqui em configurações ele vai te dar aqui algumas opções o que você vai fazer é vir aqui em conta ok então você vai clicar aqui em conta clica clicando aqui em conta você vai vir e clicar aqui privacidade ok feito isso como vocês podem ver aqui ó o meus é estão todos marcados aqui como ninguém ok o visto por último está aqui como ninguém a foto de perfil vai estar aqui como ninguém o recado como ninguém fiquei normalmente o seu vai vir assim ó todos tá marcando aqui vai ter a mesma opção que todos e que vai fazer vai ficar em cima e você vai clicar em marcar que ninguém ok então você vai fazer isso e as pessoas não vai saber quando você entrou no seu whatsapp se você é leu a mensagem dela ok uma dica extra ilegal pra você é você deixar marcado aqui ó as com a confirmação de leitura vai estar marcado você deixe que é desmarcado ok aqui como vocês podem ver é assim que você visualizar uma mensagem da pessoa não vai mostrar a pessoa é que você visualizou mesmo você respondendo sempre vai estar é lá e não vai mostrar é que foi visualizado ok então essa é uma dica também muito legal eu achei que do whatsapp ok lembrando que esse que é um whatsapp normal o whatsapp que você baixou no play store e eu quero pedir a você se você gostou do vídeo pra você curtir aqui abaixo inscrever-se no canal e ativar as notificações porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado ok